Atenção você que tem animal de estimação, a Prefeitura de Cuiabá retomou a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. O repórter Luiz Vieira traz mais informações, você confere agora. No ano passado a campanha de vacinação contra a raiva foi interrompida por conta da pandemia da Covid-19 para evitar o contato entre as pessoas e agora neste ano esta campanha, este atendimento é retomado e acontece não só aqui na Unidade de Vigilância em Zoonoses, mas também em outros dois pontos aqui da capital conforme explica o coordenador da Unidade de Vigilância em Zoonoses, José Antônio Noleto. A gente está reativando os nossos postos fixos aqui na Unidade de Vigilância em Zoonoses, no Hospital Veterinário da Unique e no Hospital Veterinário da UFMT. Agora, como que as pessoas devem fazer, tem que ter algum tipo de agendamento para que se possa levar os animais? Não, cada lugar tem as suas características. Aqui a gente não precisa de agendamento, aqui na UVZ, é por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11, na parte da manhã e na parte da tarde, de 13h30 às 16h30, por ordem de chegada. Na UFMT, esse sim precisa de agendamento, você faz pelo telefone 98441 7076, e aí é de segunda a quinta, de 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 15h30. E na sexta-feira é na parte da manhã, com o limite de 5 animais de manhã e 4 animais à tarde. Agora, na Unique, é por ordem de chegada também e é só na parte da manhã, de 8h da manhã às 10h da manhã, a partir de dia 19, devido ao recesso. O telefone para obter todas as informações sobre a campanha de vacinação e também tirar dúvidas é o 36171680. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.